Oi gente, tudo bom? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Aline Feitosa e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o trabalho no Canadá. Eu recebi aqui várias perguntas lá no Instagram, eu vou ler algumas aqui e tirar dúvidas de vocês porque eu acho que é uma dúvida recorrente, né? Vocês sempre querem saber sobre trabalho, então vamos lá! Bom, eu recebi várias perguntas iguais, que é com o que você trabalha aí? Você trabalha no Canadá? Você trabalha com o que? Você já tá trabalhando? Você pode falar com o que você trabalha? Então vamos lá, gente! Sim, eu trabalho no Canadá! Na verdade, eu não tenho só um trabalho aqui no Canadá, então vai ser bom falar sobre isso aqui nesse vídeo que vai esclarecer muitas coisas. Eu tenho, posso dizer, três trabalhos agora. O primeiro trabalho que eu tenho aqui é realmente com as redes sociais, com o meu Instagram, não só nessa parte de divulgação de produtos e tal, mas eu também tenho parcerias com escolas, com college e toda vez, então, que eu indico alguma escola, alguma coisa e vocês vêm através de mim, eu ganho uma comissão. Então esse é um dos trabalhos que eu tenho, que é com as redes sociais. O segundo trabalho que eu tenho, que também é um trabalho que eu gosto bastante, é o trabalho que eu comecei agora, que é o trabalho de figuração em filmes, em séries aqui no Canadá, em Toronto, né? Eu já fazia isso no Brasil, então, assim, eu fui atrás, descobri pessoas brasileiras que faziam isso aqui, entrei em contato com eles, conversei, eles me deram as dicas e eu comecei a fazer isso tem pouco tempo e eu tô gostando bastante, assim, é um trabalho que, apesar de ser cansativo, é bem gratificante, né? Porque você tem oportunidade de estar perto ali da celebridade, ver como isso funciona e eu sou fascinada, gente, com o mundo de televisão, filme, novela, desde pequena, desde pequena. Por isso, esse meu amor tão grande por Nova York e pelo Rio de Janeiro. Por Nova York, pelos filmes que a gente vê desde pequeno, né? Esqueceram de mim, por aí vai. E pelo Rio de Janeiro, eu sempre fui apaixonada por conta das novelas, principalmente as novelas do Manuel Carlos. Então, assim, tá aí a explicação dessas duas paixões que eu tenho, que é Rio de Janeiro e Nova York. Então, aqui hoje, fazer uma figuração, tá ali, ver como tudo acontece. Agora eu fiz uma figuração de um filme mesmo, de uma coisa grande, com dois atores de Hollywood. Então, sensacional. É um dos meus trabalhos também aqui no Canadá. E, por fim, o meu terceiro e último trabalho, por enquanto, né? Porque eu não sei como que as coisas vão acontecer. Eu tô trabalhando numa loja no shopping, tá? Então, assim, por isso que tô sempre mostrando ali o Whitton Center, que é um shopping que fica bem downtown, ali na Dandas. Por isso que eu mostro muito a Dandas e tal, porque eu tô trabalhando numa loja lá. Uma outra pergunta que eu recebi bastante é Você não está mais estudando? Tá só com visto de trabalho? Na verdade, gente, já, ó, já errei. Já falei que tinha três trabalhos? Não. Semana que vem eu vou começar o meu quarto trabalho, que é o quê? Que responde a essa pergunta. Eu ainda tenho... O meu visto ainda é o visto de estudo com o visto de trabalho. E eu vou agora começar o co-op. Então, assim, mais um trabalho eu vou começar. Na segunda-feira, se tudo der certo, a gente tá terminando os trâmites lá no college. Então, eu vou ter mais um trabalho. Então, eu tenho, sim, ainda o meu visto de estudo, mas eu não estou mais estudando. Eu já fiz a parte teórica. Agora eu tô indo pra parte prática, que é o co-op, no seu trabalho. Então, eu trabalho numa loja e lá eu tô na função de estoquista. Comecei, tem, eu acho que... Não tem dois meses ainda. Acho que foi dia 27 de outubro. Não, de setembro, dia 27 de setembro. Então, vai completar dois meses agora. E perguntaram também como que é a sua rotina no seu trabalho. Seguinte, eu chego na loja duas horas antes dela abrir, geralmente. E eu dou uma limpada, eu tiro pó, passo mop, vassoura. Dou uma limpada na loja e depois eu desço pro estoque. Então, eu faço processamento das roupas que estão chegando. Coloco alarme, coloco cabide, esse tipo de coisa, sabe? E como funciona o horário de almoço. Lá no meu trabalho é assim. Em outros trabalhos também. Geralmente, eles descontam os 30 minutos de almoço que você tem. Se você trabalha menos de oito horas, você tem meia hora de almoço, se eu não me engano. Se você trabalha, tipo, oito horas, aí você tem uma hora de almoço. Mas eu nunca tive uma hora de almoço, porque eu nunca trabalhei oito horas. Eu sempre trabalho seis horas, seis horas e meia, cinco horas. Quando eu trabalho cinco horas, eu tenho dez minutos de descanso. Quando eu trabalho seis horas, seis horas e meia, até sete horas, se eu não me engano, eu tenho meia hora de almoço e um break de dez minutos pra descansar. Que aí eu posso escolher se eu quero tirar ele na parte da manhã ou na parte da tarde. Tem como conseguir um trabalho aí no Canadá, estando ainda no Brasil? Gente, isso vai depender muito da sua profissão. Eu conheço pessoas que já vieram convite de trabalho com o trabalho certo aqui. Geralmente, pessoa transferida, sabe? Trabalha, sei lá, vamos supor, trabalha num banco X no Brasil e aí transferiram pra cá. Trabalha numa empresa de TI, veio transferido pra cá. Ou você pode aplicar as vagas estando no Brasil. E se você for muito bom no que você faz, se você for destaque mesmo no que você faz extraordinário naquela profissão, você vai fazer umas entrevistas, vai passar e pode ser que você já venha contratado. Mas isso é uma coisa, é uma exceção, né, gente? Não é uma regra. Geralmente, o pessoal consegue trabalho estando aqui. Primeiro trabalho para cônjuge que não fala inglês. É difícil arrumar? Vou estudando. Gente, eu tenho batido bastante nessa tecla lá no meu Instagram, falando que agora é o momento pra quem não fala inglês aproveitar e estudar. Porque como que você vem pra um país onde a língua é o inglês, aqui fala francês e inglês, mas mais o inglês, todo mundo sabe, principalmente aqui em Toronto, e você não fala inglês, como é que você vai arrumar o trabalho? Então, assim, tem trabalho? Tem. Mas não são os melhores trabalhos e é mais difícil. A maioria dos trabalhos, tipo, sempre vem em inglês, ou pelo menos em inglês básico, ou pelo menos precisa entender e conseguir se comunicar. Então, vai adiantando aí, aproveita que tá no Brasil e vai adiantando essa questão do seu inglês. Como foi a entrevista? Bom, as entrevistas aqui, eu senti que... É porque fazia muito tempo que eu não fazia entrevista no Brasil. Mas, assim, eu senti que as entrevistas de trabalho aqui, elas... Tem no YouTube também, tá? Você pode colocar assim, entrevista de trabalho Starbucks. Aí você vai ver como que é a entrevista. Mas, geralmente, eles... Pelo menos, assim, pra loja, eles falam uma situação e perguntam como que você ia resolver essa situação, sabe? Uma coisa mais prática. E aí eles falam como que é o trabalho e perguntam, tipo, como que você resolveria tal coisa, como que você faria tal coisa, se você tá ok em fazer isso. É mais ou menos assim. Eu senti bem tranquilo, não é uma coisa formal, por exemplo. Mas eu tava acostumada com o mercado de luxo no Brasil, né? Então, eu fiz entrevista pra Vitor Hugo, pra Miu Miu, pra Carolina Herrera. E era uma entrevista bem mais formal, assim, sabe? Tipo, bem mais formal. Aqui eu senti mais, assim, pelo menos as que eu fiz foram mais uma conversa, assim. Um bate-papo, às vezes, até em pé ali na loja mesmo, ou ali na porta da loja. Então, uma coisa um pouco mais relaxada, mas com algumas coisinhas, assim, pra você prestar atenção e responder, tá? Mas eu só fiz entrevista, no caso, pra loja. Eu só posso falar disso porque é a única coisa que eu sei. Aqui no Brasil temos carteira de trabalho. Aí seria só um contrato? Sim, aqui não tem a carteira de trabalho, que vão assinar, sua carteira de trabalho e tal, não sei o quê. Aqui é por contrato mesmo. No caso, meu contrato inicial é de três meses. E aí, quando tiver pra vencer esses três meses, a gente vai sentar e conversar, pra ver se a gente vai renovar o contrato ou não. Quanto é o salário mínimo, então? O salário mínimo acabou de mudar aqui. Era 14 dólares a hora, agora tá 14 e 25. Aqui a gente recebe por hora e não por mês. É muito difícil conseguir um trabalho aí? Depende, tá? Depende de vários fatores. Eu conheço gente que, tipo, sai de um trabalho e já entra no outro. Às vezes nem saiu, já estão chamando pra outro. E conheço pessoas que ficaram aqui seis meses e não conseguiram trabalhar. Então, assim, vai depender muito do seu tipo de visto, vai depender do seu nível de inglês, vai depender do quanto você vai procurar também, porque sempre tem plaquinhas falando estamos contratando, estamos contratando. Aí, tipo, McDonald's, restaurantes, lojas, mercados, farmácias. Então, assim, não é difícil de encontrar emprego em tempos normais, claro. Vai depender muito da sua atitude, do que você tá disposto. Enfim, também acho que é todo um conjunto, sabe? Acha que dá pra viver bem com salário mínimo em Toronto, morando sozinha? Gente, primeiro que é muito difícil você, com salário mínimo, conseguir morar sozinha. Porque se você estiver fazendo college, você vai poder trabalhar 20 horas semanais. Deixa eu até calcular aqui pra eu não falar besteira. É 20 vezes 14, 25, 285 por semana. Vezes 4, 1140. Aí tem desconto, tudo. Então, assim, já esquece o fato de morar sozinha. Porque eu não achei nenhum lugar pra morar sozinha por menos de, tipo, 1.500 dólares. Então, já não dá. Vai ter que dividir casa. Então, assim, pode até ter que dividir quarto pra ficar mais barato. Então, realmente, ganhando salário mínimo, trabalhando as 20 horas semanais, não é possível morar sozinha em Toronto, não. Uma entrevista de emprego, só que perguntou da vestimenta. Eu achei interessante porque eu já vi várias pessoas fazendo entrevista de emprego aqui e do jeito que você tá mesmo, assim, normal. Claro que você não vai com a calça, assim, rasgada, ok, né? Que é estilo, mas, tipo, sei lá, com a blusa rasgada, com a blusa manchada. Mas não tem essa coisa do Brasil, da pessoa ir bem arrumadinha, tá, não sei o quê. Não, aqui o pessoal é mais contraído. A gente tem tatuagem, pisse, cabelo colorido e tá tudo certo. Aqui não tem muito essa coisa, não, de regra. Claro, vai depender também, né? Você vai procurar um cargo top numa empresa e provavelmente você vai mais arrumado. Mas, assim, os trabalhos normais eu vejo a galera indo pra entrevista de uma forma, assim, normal. Não tem muito isso de, ai, vou de blazer, vou de terno, vou de sapato alto, vou bem maquiada. Não, vai mais normal mesmo. Perguntaram aqui de algumas áreas específicas, como área administrativa, nutrição e tal. Gente, sobre cada área é muito difícil eu falar porque, vou ser muito sincera, eu sou formada em Direito e sou atriz. Nem das minhas áreas eu sei Direito, sabe? Porque é o meu interesse, eu deveria ter pesquisado. Então, pensa assim, se você é da área administrativa, se você é da área de nutrição, se você é engenheiro e tal, você tem que pesquisar sobre a sua área. Porque eu não consigo saber, tipo assim, eu não sei de todas as áreas. Mas, entende? Então, eu não sei como é arrumar trabalho na área de nutrição, nem área administrativa aqui. Em qual área contratam mais brasileiros? Eu acho que não existe isso, tipo, em qual área contratam mais brasileiros. Eu sei que tem muitos brasileiros que eu conheço trabalhando na área de TI, trabalhando na construção. Então, assim, trabalhando em loja, trabalhando em cafés, trabalhando em restaurante, trabalhando em supermercado, trabalhando em farmácia. Então, eu acho que em todos os lugares vai ter brasileiro. Eu acho que não é isso de qual área contratam mais brasileiros. Eu acho que é a área que você é. Se você destaca naquilo, você vai fazer entrevista, vai procurar trabalho na sua área mesmo, entendeu? Como é o mercado de trabalho de TI? Sabe como arrumar emprego no Canadá estando no Brasil? Gente, o mercado de TI, todo mundo sabe que é o mais bombado aqui e tal. Inclusive, tem muita gente de TI aqui. E eu conheço gente que consegue do Brasil. Eu acho que é pesquisando as vagas em sites de emprego. Enfim, dá um Google aí, coloca assim, como encontrar trabalho de TI no Canadá, que com certeza vai aparecer um monte de artigo. Ou então, procura gente que tá aqui da sua área, que aí ele consegue te ajudar, assim, te falar como foi a experiência dele e tudo. Com certeza deve ter alguém aqui de TI, que tem um Instagram, que pode te ajudar. Que tipo de visto preciso tirar para conseguir ficar no Canadá? Ficar como? Depende. Se for ficar estudando, estudante. Se for ficar trabalhando, aí você vai ter que buscar um visto de trabalho. Se for ficar só uns seis meses, com visto de turista você consegue. Se for ficar morar, você vai ter que pegar uma residência permanente. Aí tem todo o processo, entende? Então, assim, depende muito qual tipo de ficar esse seu, quanto tempo, sabe? Gente, então é isso. Eu recebi muitas perguntas em relação ao trabalho. Se vocês quiserem, eu gravo um outro vídeo, deixo outra caixinha de perguntas lá. Mas eu espero que tenha sanado alguma das dúvidas de vocês. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui. Isso me ajuda muito. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, por gentileza. Deixar seu comentário, sua sugestão.